No vídeo de hoje é mais dois amigos, vamos tentar passar 24 horas na maior floresta do mundo A Floresta Amazônica E a primeira coisa que a gente precisa fazer é comprar uma passagem pra Manaus A passagem mais barata tá custando 4.500 reais Como eu vou comprar 3 vai ficar bem caro Agora não tem mais volta Acabei de chegar em Manaus e decidimos alugar um barco pra conseguir chegar literalmente no meio da floresta Assim que a gente entra no barco dá pra ver que o barco é bem grande Parece um ônibus, tem vários lugares pras pessoas sentarem E tem uma parte externa com um pouquinho de água E mais alguns bancos pra gente sentar E pelo que eu tô vendo, eu acho que eu que vou ter que pilotar o barco Não vou mentir pra vocês que eu nunca pilotei um barco, vai ser tranquilo Ai mano, eu não confio no Reinaldinho pilotando isso não Cuidado aí, tá? No vídeo de navegação do barco aconteceu uma coisa que a gente não estava esperando Encontramos algumas pessoas da região que convidaram a gente pra nadar simplesmente com botos selvagens Dá pra ver que a gente tá literalmente na margem da floresta E isso realmente não tava nos meus planos E como é um boto selvagem, tudo pode acontecer E eu vou entrar na água Eu mal pisei na água, eu simplesmente encontrei uma aranha gigantesca E falaram que não é uma aranha venenosa Mas é a prova que a gente tá realmente em um ambiente selvagem E eu vi a aranha entrando aqui embaixo, legal Correndo legal na água Tipo assim, a aranha corre na água Ai, 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 ai Eu senti o boto na minha perna, Marissa Eu senti o boto na minha perna, Marissa E se não for o boto? É o boto Ai meu Deus do céu Agora passou na minha perna Agora passou na minha perna Ele tá aqui, ele tá aqui O boto tá aqui, o boto tá aqui Eu tô sentindo também Meu Deus, ele tá na minha perna, na minha coxa aqui, ó Eu tô sentindo ele aqui Meu Deus Eu tô sentindo Ai, meu Deus do trabalho Caraca, galera Ele tá passando na minha perna toda hora Ele está rindo Olha isso, mano Olha os dentinhos dele Caraca Nossa, ele me deu uma caudada com força, tá? O boto tá... Eu tô sentindo ele pela minha perna Eu tô sentindo ele Ele tá passando, ele tá passando Ai, eu tô caindo Caraca, mano Nossa senhora Meu Deus do céu Nossa Meu Deus Mano, o boto tem uma textura de peixe Não vou mentir pra vocês que eu não tava esperando por isso Mas tá tendo essa interação tão próxima com a natureza Tá sendo um grande ganho pra essa nossa aventura Foi muito legal nadar com o boto Mas eu tô achando melhor a gente entrar no barco E seguir a nossa viagem Que a gente ainda tem que procurar algum lugar pra gente passar a noite Continuamos seguindo no rio E agora finalmente a gente parou no meio da floresta Quando eu falo floresta, é uma floresta tão densa Que a floresta, ela começa já dentro da água Gente, ó Eu trouxe um pouquinho de repelente Porque como a gente tá na Amazônia Isso pode ser bem importante Boa, Breno Me dá um pouquinho Eu não quero ser picado por mosquito Tá, toma Acabamos de entrar no meio da floresta E logo de cara dá pra ver que é uma mata bem fechada Tem árvore aqui, mano Tá ligado? Tá tudo caído E eu tô ouvindo barulho de rio, tá? É óbvio, Breno A gente acabou de sair do rio A gente não andou tanto assim, não Porém aqui na Amazônia tem vários tipos de rios A gente só tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de animal peçonhento Olha isso Sabe o que é isso, Renaldo? Um cupinzeiro, tá? É o bichinho que come madeira Se tem cupinzeiro, tem os predadores deles Ou seja, cobra Ai, gente Para de falar isso A gente tem que procurar comida Alguma coisa pra gente fazer aqui Eu não vou mentir pra vocês Que eu tô começando a ficar com fome e com sede Ai, gente Depois de andar tanto Eu tô com muita sede e fome A gente precisa encontrar nem que seja um fruto Eu tô com muita sede, mano Por mais que aqui o sol não consegue entrar Porque a floresta é muito densa A gente sente o calor, tá ligado? Eu também tô com fome Eu também tô com sede Só que a gente tem que continuar andando Porque senão, quando escurecer o negócio fica ruim Ficamos andando um tempo na mata fechada Quando de repente isso aconteceu Caramba, galera Eu tô vendo uma casa Essa casa deve morar muita gente É gigante Eu acho que se tem uma casa Deve ter água, né? Porque eu tô com muito calor Tem algumas pessoas ali também Olá, seja bem-vindo Tem um pouco de água Ou uma sombra que a gente pode descansar Que a gente tá andando há muito tempo E a gente tá pingando de sol É, tem sim Pode vir Pode ficar à vontade aqui dentro Fomos recebidos muito bem pelo Pajé Tualamã Ele era do núcleo cultural indígena Sipiá Eles nos receberam fazendo algumas danças culturais Mostrando um pouco da cultura deles pra gente E eu fiquei muito feliz Porque foi uma grande oportunidade De conhecer um pouco mais da cultura deles Quando acabou as danças Eu não vou mentir pra vocês Eu tava morrendo de fome É formiga esse aqui Esse aqui é formiga É comestível, tá? E não tem problema Ela não pica Não, não pica Tá seco já Esse aqui já Tá torrado Já é crocante E aqui tem o peixe Preparado no Mokentau Essa é a nossa forma indígena De conservar o peixe Mais tempo Quanto mais seco o peixe Pra nós é uma conserva Então isso aí Isso aí é uma comida Típica tradicional indígena Muito obrigado Obrigado A gente tá com muita fome Isso aqui valeu Muito bem, obrigado Podem ficar à vontade Obrigado O pessoal recebeu a gente Muito bem aqui Como a gente já tá Há horas andando Eu acho que isso aqui Vai ser muito bom Pra gente poder repor as energias Eu nunca comi formiga Eu acho que eu vou ficar Só no peixinho mesmo Olha, Brinha Se eles prepararam pra gente É porque com certeza Deve ser gostoso Eu vou experimentar Olha só É realmente uma formiga É crocante Boa Mas ela agarra um pouco Na garganta Por causa das garrinhas Vou comer um pouco disso aqui Do biju Tem gosto de tapioca Gostosa Larissa, é importante você comer também Porque a gente não sabe Quando a gente vai comer de novo Eu nunca comi formiga, né? Mas eu vou experimentar Pegar um pedacinho do biju E uma formiguinha em cima Deixa eu ver como é que vai ser isso aqui Deu um sabor diferente aqui no biju Uma coisa que o pessoal daqui da comunidade Falou pra gente tomar bastante cuidado É pra olhar sempre pra cima Pra ver qual que é a árvore Que tá em cima da nossa cabeça Tem algumas árvores Que elas têm uns frutos pesados E elas podem cair Literalmente na nossa cabeça Tipo a castanheira Aquela castanha grande Que tava ali pra gente comer Ela cai de cima E pode acertar a cabeça Como a gente acabou de comer Vamos dar uma descansadinha Pra ver se o sol dá uma abaixada Pra gente poder continuar A nossa caminhada no meio da floresta Eu acho que inclusive Que eu vou aproveitar E vou dar uma deitada, tá? Ai, me acordem mais tarde Galera Que dormir o quê? A gente precisa procurar um lugar Pra montar a nossa barraca Vamos sair daqui E procurar esse lugar logo Ah, mano Mas aqui tá tão bom Eu queria dormir só um pouquinho O pessoal recebeu a gente super bem aqui Só que a gente tem que continuar a nossa caminhada Querendo ou não Ainda tem muitas horas pela frente Novamente pra vocês Que tem parado um pouquinho Ter comido alguma coisa Bebido água E deixou bem melhor Pra continuar andando nessa floresta Quanto mais a gente entra pra dentro dela Mais densa fica a mata Ao longo do nosso caminho A gente encontrou algumas trilhas Que os próprios animais fizeram Mas aqui na Amazônia Tem lugares que as matas São realmente fechadas Como esse aqui que vocês estão vendo Aqui pode aparecer algum animal Essa é a minha maior preocupação Eu acho que é por aqui A gente tem que procurar algum lugar Pra gente montar o nosso acampamento Bem rápido Como o Brenner tá de calça Ele consegue puxar um pouco mais Tomar cuidado com cobra, tá? Porque embaixo dessas plantas Pode muito bem ter uma cobra escondida Esperando a presa passar E eu não sou presa de cobra Ah não, gente Para de falar de cobra Que eu tô ficando com medo de verdade A gente tem que procurar algum lugar rápido Pra montar a barraca Ficar andando assim no chão Realmente não é muito bom Porque pode ter realmente Muito animal peçonhento Andando aqui Durante a nossa trilha No meio do mato A gente acabou encontrando uma ponte E aparentemente Parecia ser uma boa ideia Passar por ela Quando a gente tá literalmente No meio do mato Essa ponte ela pode ter sido feita Para as pessoas nativas da região Passarem numa altura Acima da mata E acabarem se protegendo Contra cobras e bichos terrestres Ou talvez porque na época De cheia o rio enche E aqui onde a gente tá andando Pode sim virar rio Mas não vou mentir pra vocês Que eu não sei Se é mais seguro Tá nessa ponte Ou tá lá embaixo Ai, Naldinho Essa ponte tá balançando, mano Mano, você não acha Que é melhor a gente descer E pela mata? É sério, eu tô sentindo isso aqui Movimentar Tô escutando vários animais Pulando de galho em galho Pra chegar na gente Calma, gente Eu sei que essa ponte não parece Tá muito segura Até mesmo porque a gente não sabe Com qual frequência Pessoas passam por ela Mas se tem uma ponte Literalmente no meio do mato Onde a gente tá Pode ser um bom sinal E pode ser uma opção legal De algum lugar Pra gente montar o nosso acampamento Eu já vi aqui Milhares de macacos Passando de galho em galho Passando na própria ponte Nessa parte da ponte A ponte parece se dividir Em dois caminhos Um por aqui E um por aqui Gente, eu acho melhor A gente ir por esse aqui Eu tô achando que é melhor Ir por aqui Porque aí tá escuro E aqui no final Tá mais claro Ai meu Deus Vamos por aqui Vamos tirar Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ganhei Ai, tá bom Essa ponte Cada passo que eu dou Ela faz mais barulho Olha isso, velho Se mexe ela balança toda Eu só quero procurar Um lugar seguro Pra poder montar a barraca, mano Acabamos de descer Daquela ponte A gente achou um lugar Que a gente conseguiu descer Que tava mais baixo E a ponte ajudou a gente A nos proteger De animais rastejantes Mas tava muito perigoso Aquela ponte parecia Cair a qualquer momento Inclusive, Enaldo Olha só Eu encontrei um lugar aqui Que pode proteger a gente E pode ser legal Pra gente montar a barraca E passar a noite O que você acha? É bom a gente montar a barraca mesmo Porque já já escurece Eu trouxe uma barraca Na minha mochila E eu acho que vai ser Muito importante Eu só não sei Se vai caber nós três nela Porque é uma barraca Pra duas pessoas Mas é o que a gente tem Pra poder passar a noite É uma barraca pra duas pessoas Mas eu acho que vai dar bom Se apertar, cabe três, gente Cabe dois, cabe três Inclusive, alguém sabe Pra que servem Essas coisas que vieram dentro? Eu acho que veio o graveto Da última vez Que a gente tava na barraca Que isso, Breno? Esses gravetos São a base da barraca Isso aqui é a coisa mais importante Vai abrindo ela Que eu vou montando Esses gravetos aqui, tá? Os gravetos É só encaixar um no outro Deixa eu esticar isso aqui Que eu acho que é assim Esse graveto Que o Breno tava quebendo jogar fora A gente basicamente Encaixa ele aqui Em um ponto estratégico Da barraca E vai clipando ela Toda desse jeito aqui, ó Que é isso que vai dar A estrutura que a gente precisa Pra ela ficar em pé Agora é só colocar A cobertura da barraca Assim Vou mais pra... Isso Ali também Não, bem aqui, ó Aqui perto de mim, tá? Isso Ô, Breno, se você não pode ajudar Pelo menos, ó Fica calado Então não vou dar mais ajuda moral, tá? Com ou sem a ajuda do Breno A gente conseguiu montar A nossa barraca E eu acho realmente melhor A gente entrar pra dentro dela Porque esses mosquitos Mesmo com repelhante Tão me picando muito Montei a barraca inteira Agora eu mereço entrar também Montou nada, né, Breno? Mas vai entrar Todo mundo é amigo Ainda bem que você tem amigos É, não vou mentir pra vocês Que essa barraca Cabe só duas pessoas E tá um pouquinho apertada pra gente Eu tô bem grudadinho com a Larissa E o Breno tá bem aqui na minha cara Mas aqui pelo menos A gente fica protegido dos mosquitos Porque tem essa telinha Que não deixa eles entrarem E é com certeza mais seguro Do que lá fora Que tem vários animais esperando a gente Tô feliz Porque agora pelo menos A gente tem a nossa barraca montada Gente, já tá ficando tarde, né? Tem um tempão que a gente tá aqui dentro Não tem nada pra fazer É, mas eu é que não vou andar Nessa floresta amazônica à noite, tá? Eu fico aqui até amanhecer Mas não saio dessa barraca Ah, gente, sinceramente Eu era favorável A gente sair e fazer uma fogueira Que barulho foi esse? Começou, tá vendo? Já deve ter um monte de animal selvagem Aqui em volta da gente A gente tá no lugar deles Na casa deles Pare de gritar, Brenner Você tá gritando muito alto Isso que vai atrair Algum tipo de predador A gente vê ter feito uma fogueira Porque a fumaça da fogueira Espanta alguns tipos de bicho Eu acho melhor a gente decidir No dois ou um Pra ver quem vai fazer a fogueira Ah, mano Eu não quero sair dessa barraca Vamos lá Dois ou um Isso, eu não vou ter que ir Pelo visto quem vai ter que ir na floresta É você, viu, Renaldinho? Ai, mano Por que eu fui perdendo o dois ou um? Eu vou ver se eu consigo recolher Alguns galhos aqui em volta Pra ver se a gente consegue fazer Essa fogueira Se eu gritar por ajuda Vocês vão lá me ajudar, tá? Tá, lá Você vai lá te ajudar Não me coloca nesse não, mano Ai, mano Não vou mentir pra vocês Que a floresta de noite Dá muito medo Eu só tenho o flash do meu celular Pra iluminar E vamos ver se eu encontro Alguns galhos E algumas folhas secas, né? Olha isso, mano Não dá pra ver nada direito Só tem mato aqui Espera Olha isso Olha isso Encontrei alguns galhos Isso aqui vai ser útil Pra fazer a fogueira Só que só esses dois gravetes É muito pouco Eu preciso ver se eu consigo Encontrar mais alguma coisa Tá vindo dali Tem alguém aí? Eu não tô nem aí Eu vou deixar a fogueira pra lá Eu vou voltar pra barraca O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Que desespero é esse? É o seguinte Eu não vou ficar lá fora sozinho Não achei madeira E é isso Ai, Reinaldinho Você é um medroso É claro Peraí Vocês também escutaram isso? Vocês estão escutando coisa demais, viu? Quer saber? Eu vou é dormir Eu vou é dormir que eu ganho mais Quando te ver de manhã Vocês me acordam, tá? Larissa, vamos tentar dormir Que é a forma da gente fazer menos barulho E de dia é mais fácil A gente fazer as coisas Boa noite Brenner Brenner Você tá roncando igual um porco, Brenner Não, mãe Não, mãe Larissa Eu acho que já amanheceu E eu acordei com o Brenner roncando igual um animal Acorda, a gente conseguiu Vamos levantar Sério? É, já tá de dia Olha como é que tá claro Caraca, eu sorri que eu tava num restaurante 5 estrelas Abre aí, Larissa Vamos embora daqui Eu não sei que foi muito descontornável Da próxima vez alguém me lembra de trazer um colchonete Porque isso aqui de jeito no chão É como se a gente tivesse dormindo literalmente seitado em pedra O que é isso? Brenner 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 Tá todo mundo bem? É, eu tô bem Mas tá parecendo que vai chover Bom, vamos desmontar nossa barraca E vamos pro barco Porque a gente conseguiu ficar 24 horas na Amazônia Uou Vamos embora, voltar logo pro barco Quero voltar pra minha casa A barraca fica E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal E aí Tchau, tchau.